Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fazer o lançamento dos registros no nosso projeto, bem como criar aqui nessa caixa d'água a saída dela aqui na posição. Para isso será necessário clicar aqui na caixa d'água e descobrir qual que é a saída que representará esse ponto. Ela tem várias saídas com entrada e com esse tipo de saída aqui, que tem um registro de saída para você querer fazer algum tipo de manutenção na caixa d'água ou no sistema que essa tubulação estiver abastecendo, então você vem aqui e desliga o registro. Então vamos fazer uns testes aqui. Temos adaptador com registro de saída e registro de entrada. E os números 4, 3, 2, 1 representam o lado da caixa d'água que esse adaptador estiver sendo utilizado. Nesse caso aqui, vamos fazer um teste. Adaptador com registro 1, saída, vamos clicar aqui e ver se ele vai criar nesse ponto. Ó, ele criou aqui nesse ponto, ó. Nesse ponto não será necessário. Então, saída 1 não vai ser a correta. Saída 2, a gente já viu que está aqui nessa posição, né? Então, a saída 2 é essa daqui. Saída 2 está marcada, então já existe. Vamos testar a saída 3. Ó, a saída 3 já apareceu aqui, ó. Saída 3 já apareceu aqui. Então, essa é a saída que nós vamos utilizar. Ops, pera aí. Eu acabei cometendo um erro aqui, pera aí. A saída 3 está nessa posição. A gente quer o que está saindo aqui. Então, é a saída 4. Basta deixar aqui, saída 4. Aqui. Criou, então, o nosso registro. Certo? Então, está aí a ligação sem problemas. Vamos colocar, então, adicionar no nosso projeto um registro de pressão. Então, basta digitar CM. Vem em editar tipo. Carregar. Vamos pesquisar aí. Vai estar disponível aí para vocês essa pasta aqui. Vai ser vários tipos de registros aí que estará disponível. Registros e válvulas. Vou utilizar aqui registro de chuveiro. Esse daqui, ó. O registro mais comum, utilizado na prática. Ele vai carregar aqui para a gente. Certo. Aí, vamos utilizar aqui esse de 25 milímetros. Basta você chegar próximo da tubulação aqui, ó. Que ele já vai reconhecer, tá? E clicar. Ele já vai criar o registro, ok? Esse mesmo registro aí eu vou utilizar aqui na entrada do banheiro. Novamente, clicando na tubulação, ele já vai criar o registro. Veja que esse registro ele fez para dentro do banheiro, corretamente. E esse registro ele fez para a lateral, ele como se estivesse dentro da parede. A gente não quer que isso aconteça. A gente quer que ele fique virado para esse lado. Se você quer que ele fique virado para esse lado, clique nesse símbolo do contrário, tá? Então, clicando aqui, ó, ele vai girar para o lado que a gente quer. Se você clicar no contrário, ó, ele vai girar para o outro lado. Então, sempre clique nesse ícone do lado contrário, ok? E aí você faz o lançamento aí do seu registro. Nesse ponto aqui, ó, clicando no registro do chuveiro, você pode especificar aqui a altura em relação ao pavimento de terra que você deseja que ele fique. Vou colocar aqui 1,10, tá? Que é o padrão aí comum. E para esse aqui eu vou colocar 1,80. Certo? E aí vai estar aí lançados os nossos registros. Caso tenha alguma dúvida, é só deixar no comentário, entrar em contato comigo com o professor Fernando. E está tudo certo. Na próxima aula eu vou ensinar vocês como fazer o detalhamento desse banheiro, utilizando aí o Revit, fazer um isométrico do banheiro, para facilitar aí os seus projetos, os seus futuros projetos. É isso. Muito obrigado a todos.